Fala aí rapaziada, bem na hora que eu ia sair com o trovão, começou a chover né Aí rapaziada, o trovão tá só com um potinho ali ó, porque chegou uma novidade aqui no canal rapaziada Tive que tirar um potinho de comedouro pro outro ali, entendeu? Já vou arrumar outro com o trovão, porque é bom ficar com dois, certo? Tive que tirar até um bebedouro do trovão também que eu tava sem outro aqui Vou arrumar outro também Chegou uma novidade aqui de passarinho rapaziada, entendeu? Então vocês tem que ficar aí sempre assistindo os vídeos aí Vai lá no Instagram que as novidades também, sai lá rapaziada Tá só atualizando o trovão mesmo, pra vocês aqui um vídeozinho normal rapaziada Porque ele faz um tempinho que ele não aparecia né Então vou só mostrar um pouquinho ele mesmo e falar pra vocês que chegou uma novidade aí Por enquanto não posso falar qual novidade que é, entendeu rapaziada? Mas vocês vão descobrindo aí, primeiro vou ver ainda, colocar uma meta aí de inscrito Pra quando nós bater eu mostrar novidade E depois dessa novidade que chegou, tá pra chegar mais duas ainda rapaziada, pra vocês verem E se Deus quiser vai dar tudo certo aí A gente vai conseguir maneirar tudo aí rapaziada, entendeu? Na criação pra ficar top Mas nesse vídeo mesmo foi só pra falar um pouquinho disso pra vocês Entendeu? Dá uma atualizada no trovão aí Vou ter que arrumar outro coxinho pra ele de comedouro Outro bebedouro, entendeu rapaziada? Mas se Deus quiser a gente vai conseguindo controlar tudo Segue a gente lá no Instagram Arroba Pássaros e Canto Oficial Eu posto todas as coisas lá do dia a dia, entendeu rapaziada? Manejo, todas as coisas, vocês precisam estar atentos aí Tô postando tudo lá rapaziada, entendeu? Eu dei uma parada por enquanto Mas eu sempre dou uma parada assim mesmo Pra dar uma queda descansada, né rapaziada? Senão a gente não aguenta ficar gravando o tempo inteiro O dia inteiro, entendeu? O tempo inteiro gravando não dá Tem que dar uma parada de vez em quando Mas a gente volta sempre rapidão, rapaziada, entendeu? Olha aí pra vocês verem como que o trovão tá bonitão Tão saudável, pulando pra todo lado aí É assim que o passarinho tem que ser, rapaziada Saudável, tá vendo? Água fresquinha do fundo Fundo da gaiola limpo Dá a impressão que o fundo tá sujo, né rapaziada? Mas eu acabei de limpar o fundo Dá a impressão que tá sujo Acho que é a câmera desse coisa aqui que é ruim Mas é isso mesmo, rapaziada Só vim mostrar ali pra vocês Segue a gente lá no Instagram Arroba Pássaros e Canto Oficial Entendeu, rapaziada? Se vocês quiserem conversar comigo É só chamar lá no Instagram, no direct lá Eu respondo todo mundo, rapaziada, entendeu? A gente sempre tá trocando ideia de passarinhos As coisinhas E é muito da hora quem chama a gente lá Entendeu, rapaziada? Pra conversar de passarinha Trocar até outra ideia mesmo Entendeu? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Tá saindo vídeo aqui no canal Todo dia Pra quem é novo aqui Entendeu, rapaziada? Eu vou postar as coisas Muito top Pra vocês Esse videozinho aqui, rapaziada Foi um vídeo básico mesmo Não foi um vídeo bom assim Vamos falar que não foi um vídeo bom, rapaziada Foi um vídeo normal Mas vou tá postando uns vídeos top aí Pra entretenimento Pra vocês aí Entendeu? Uns vídeos que vocês gostam de ver Mesmo de disputa de canto Entendeu, rapaziada? Essas coisas Vai sair muita novidade aqui no canal, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo de amanhã Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL